Música Voltamos com o nosso convidado de hoje, Gabriel Perroni. Ele foi diretor desse curta que vocês acabaram de conferir. Gabriel, a gente viu que é uma história realmente muito interessante. É um filme que retrata mesmo essa questão da sexualidade masculina. E assim, os atores são todos portugueses, pelo que a gente pôde ver. E como que foi a seleção desses atores para participar desse curta? Essa seleção foi bem complicada, porque os dois personagens são personagens que exigem nuances muito fortes dos atores. O protagonista precisa ter uma carga dramática muito intensa e sem exageros. É muito difícil encontrar isso. E o outro protagonista, o outro ator, ele precisava ter uma doçura. Também é muito difícil, porque são dois tipos de comportamento que não pode, de maneira alguma, sair do comportamento natural. Não pode sair do natural. É claro que isso, para todos os filmes, a gente busca isso. Mas nesse, especificamente, eu senti que a coisa tinha que ser muito apurada. Então, foram mais de 200 atores, assim, o casting, que foi o teste de elenco, que eu vi, que fizemos os testes todos. E aí, a gente chegou a esses dois rapazes, que foi imediato, assim, foi uma coisa imediata. Quando estava no finalzinho, eu estava assim, meu Deus, não vamos achar. Aí, foi, acontece geralmente assim. E como foi a escolha do espaço, do ambiente de gravação lá no país? Como que vocês pensaram nessas cenas aí no ambiente? Bem, a história se passaria na periferia. Portugal já tem uma condição visual muito interessante para essa história. Porque Portugal tem uma imagem meio acinzentada, tem essa pele. E essa pele ajuda muito no filme. Porque é um filme tenso, é um filme, digamos assim, é um drama. Então, se eu fosse filmar no Brasil, por exemplo, no sol, hoje a gente está no dia nublado, então não dá para perceber tanto isso. Mas no sol, por exemplo, a gente tem as cores vivas e tal, né? Então, a gente sempre tem que conseguir mexer com isso e trabalhar isso. Lá, não. Lá, a paisagem, são paisagens como se fosse, assim, uma... Que eles chamam paisagem, é uma paisagem morta, né? Uma paisagem fria. E nas periferias. E essas periferias, sempre com aqueles conjuntos habitacionais. Os conjuntos habitacionais eram o nosso objetivo, da fazer de cenário. E como que foi a construção do roteiro, Gabriel? Vocês tiveram uma ideia inicial e seguiram ela até o final? Ou teve uma desconstrução aí do roteiro? O roteiro, eu sempre fui de, assim, da posição de não se alterar o roteiro. Mas nesse filme eu me contradisse, assim, porque foi uma experiência muito grande estar naquele mundo lá. Então, mesmo que a gente tenha se preparado para fazer o filme, quando a gente chegou lá e conviveu durante aquele tempo fazendo o filme, as sensações que vieram, não teve como segurar aquilo. Então, algumas coisas foram modificadas e as coisas foram sendo construídas de acordo com o momento de sensação, de sentir mesmo. Então, eu senti que todo o grupo que estava trabalhando no filme estava muito sensível, estava muito sensível. a experiência que estava sendo feita. Então, determinadas coisas, às vezes a gente conversava numa conversa, a gente falava, nossa, que cena foi aquela que a gente fez hoje e tal, a gente podia ver mais isso. E a gente ia achando um jeitinho ou outro para conseguir explorar mais determinadas coisas que antes a gente não tinha dado tanta atenção. O filme foi lançado ano passado, né? Desde então, ele já participou de algum festival? Já ganhou alguma premiação? Sim, ele foi lançado no ano passado aqui, no Vitória Cine Vídeo. Não, primeiro ele foi lançado na Mostra Produção Independente da BD Capixaba. A gente ganhou o Melhor Curta lá, com alguns méritos lá que eles escreveram, pela capacidade técnica e tal, e outras coisas. E depois a gente foi para o Festival de Cinema de Vitória e ganhamos o Melhor Roteiro. Foi muito bacana ganhar esse prêmio, é um prêmio que eu valorizo muito. E como é uma co-produção Brasil e Portugal, eu tenho um pessoal legal lá em Portugal que também faz a distribuição internacional nos festivais. Então, nós conseguimos ganhar alguns prêmios também em festivais internacionais. Nós estamos mais rodando agora nos festivais internacionais, no Festival de Londres, no Festival da Suíça. A gente também conseguiu ganhar algumas coisas também e está sendo muito legal. E não só os prêmios, mas o que está sendo mais legal está sendo o retorno e a conversa que o filme está gerando, a conversa toda que o filme gera, o debate. O debate está sendo muito gratificante. Legal. E tem outros projetos aí futuros, Gabriel, no cinema, no audiovisual? Olha, agora eu estou um pouco em pausa, digamos assim, porque eu estou me dedicando um pouco aos estudos, mas eu sempre tenho projetos. Eu tenho uma gaveta lá de projetos para colocar em prática. Eu tenho uma trilogia que eu ainda estou trabalhando nela, que é o Williams Maldivas, que é a sequência do Williams Caimã, que foi o meu curta anterior, que está me dando um trabalho do caramba, porque eu já modifiquei várias vezes e tal. Mas estou nessa linha aí. Gabriel, eu agradeço novamente pela presença aqui no Curta Vídeo. Parabéns pelo filme, está lindo o filme mesmo. E espero que tenha outros projetos aí para a gente apresentar aqui no programa. Temos sim, vamos lá. Está ótimo. Chegamos ao fim de mais um Curta Vídeo. Espero vocês na próxima semana com mais produção audiovisual. Até mais.